O amor, o amor, toca o coração Traz um sentimento melhor que a paixão E faz um olhar e um toque na luz Pra fazer o som sempre que fala Deus uniu as nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro momento O primeiro olhar, nada nunca vai mudar Não vai mudar, não vai mudar O amor, o amor, toca o coração O tempo para a vida melhor Eu sou muito, né? Eu sou muito, né? Eu não há nada Eu não queria você Eu nunca vou te perder Oh, Deus, que me vença Eu não vou poder sonhar Nunca voltar Eu não vou poder sonhar Eu sou muito dolar Tchau.